Vai, fica. Foi você, né, vovó? Foi a vovó? Ai, pegou mesmo. Não era pra pegar, pegou. Ai, meu Deus do céu! Fala, só correr, vovó! Ai, 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 corre, 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 corre. Cadê o cavalinho? Cadê o cavalinho? Olha lá os cavalinhos Corre, corre, corre O Nicolinha manda aqui A Nicole manda aqui Gostou, Nicole? Gostou, Nick? Olha o povo dando banho no cavalinho Hoje amanhã tá assim Não, tem que ser dia de semana Hoje, por causa do dinossauro Hoje amanhã vai estar entupido de gente aquele bosque Parla, parla, parla Vouvoi, vouvoi